Ué! Tá filmando. Terem que ver o filme de 50 dólares, não foi, Carlos? Trinta e nove. Trinta e nove dólares. Trinta e nove dólares? Trinta e nove. Você vai ver. É aquele que o Elcio mandou? Trinta e nove dólares. Eu vou comprar pra mim. Relógio é bom, velho. Relógio é esse aí. Esse é um... Relógio. Relógio é um farjotão aí, pô. Bacaninha, né? É, mano. Cachorrinho aí, ó. Descomungado. Ela terminou aí, ó. Tu gosta dela, né? É ele? É ele? Faz tudo de errado, cara. A coisa mais engraçada, ele faz o errado, você chega e não vê nada, ele encosta na parede, levanta a perninha. Já com medo. Pega o papelzinho, come tudo, joga no chão, come o sapato, abre o lixo. Vai mandar um vídeo pro Brasil aqui. É. É, tem tempo. Vai ficar famoso, tá querendo? Tem corte, acho que deu. Ih, gente. Segura ele aí. Segura ele aí. Espera aí. Chegando ali. Chegando ali, hein. Chuuu. Essa não serve, Beto. Boca. Muito é tempo, gente. Perfeito.